Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite E olha, neste terceiro bloco do programa Eu recebo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre Membro importante da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA Açoeiro Veronês Ele acompanhou de perto a votação na Câmara dos Deputados Do novo texto do Código Florestal Brasileiro O deputado comemorou, escreveu aqui no seu Twitter Algumas frases de efeito, por exemplo O Brasil acaba de ganhar um novo código Que diferença? Ele colocou assim País acorda amanhã com uma nova lei ambiental mais justa A agropecuária brasileira reconhece e agradece os parlamentares que votaram pelo Brasil Aí ele cutuca o Siba Machado, ele diz o seguinte Deputado Siba Machado, vota novamente contra os pequenos produtores Não foi o que prometeu O que que o Açoeiro tem para nos dizer sobre esse novo Código Florestal aprovado na Câmara? Os pontos de divergência entre o relatório do senador Jorge Viana E aquilo que os deputados mudaram Como fica a questão do pequeno produtor Aconteceu de fato essa anistia geral e irrestrita Que os ambientalistas tanto declararam que o novo texto da Câmara provocou Açoeiro, muito boa noite Boa noite, Alain Tudo bem? Tudo bom Eu sei que você está feliz, eu li teu Twitter, rapaz Você falou que você... Você diz o seguinte aqui, inclusive, no dia 29 de abril passado Você diz o seguinte, será que ganhamos no voto e vamos perder na mídia o novo Código? Até a revista Globo Rural jogando contra? É o fim da picada Quer dizer então que o lobby ambientalista já está pegando firme Para que a presidente Dilma vete o código aprovado na Câmara? Não é novidade a gente perder na mídia, né? Eu acho que nesse ponto o nosso setor tem uma pouca inserção Pouca capacidade de mobilização E há, evidentemente, na grande mídia nacional Uma certa contaminação da questão ambiental E uma dificuldade de entender a situação do produtor rural brasileiro Todo o histórico de construção dessa agricultura, dessa agropecuária Feita com muita dificuldade no passado Mas que somos hoje um protagonista mundial importante Tanto na produção como na exportação de alimentos Isso eu acho que é uma vantagem que o Brasil tem É uma vocação que nós temos extraordinária E que nós não podemos perder O Brasil depende fundamentalmente hoje da sua agropecuária É quem mantém superavitária a nossa balança comercial Gera 37% dos empregos no país Grande parte do PIB nacional depende do agronegócio E, portanto, nós não podemos Por questões menores de falta De entendimento dessa questão ambiental Nos punir esse setor Diminuindo produção, prejudicando o país No texto apresentado pelo senador Jorge Viana Que foi o relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente do Senado Ele deixava bem claro Que foi uma proposta super, suprapartidária Onde se estabeleceram regras claras Principalmente na recomposição das matas celiares De rios e garapés Que foram desmatados antes de 2008 Antes daquela nova regra Aquela medida provisória do presidente Lula Enfim, o que o novo código Na verdade, as alterações feitas na Câmara Provocaram nesta regra Que é uma das principais discussões do Código Florestal Essa questão da recomposição das matas celiares Das áreas já desmatadas antes de 2008 O que mudou, Açoe? Alain, o texto na Câmara, primeiramente Quando o relator era o deputado Aldo Rebelo Foi aprovado por 410 votos a 63 Você imagina, foi uma vitória muito importante Esse texto foi para o Senado Passou em três comissões Cujo relator foi o senador Luiz Henrique de Santa Catarina Nessas três comissões também houve um consenso O texto foi melhorado Foi melhor estruturado Ficou mais claro, mais objetivo Quando caiu na última comissão Que era a Comissão de Meio Ambiente Cujo relator foi o senador Jorge Viana Ele sofreu profundas alterações estruturais No seu mérito Introduzindo a questão da recuperação das APPs Estabelecendo metragens Coisa que nós tínhamos Desde lá na Câmara Através daquela famosa emenda 164 Estabelecido que essas metragens Seriam estabelecidas pelos estados Nos órgãos ambientais estaduais Que também são muito severos E tem que cumprir a legislação Mas o senador acredita que essa possibilidade Dos estados legislarem Podem levar ao retumbante fracasso Do Código Florestal No que se refere à própria aplicação das medidas À fiscalização O senhor concorda com o senador? Isso não é verdade Primeiro, a gente precisa lembrar Que essa atribuição dos estados legislarem Supletivamente à União Nas suas peculiaridades E aí se trata, sim, de uma peculiaridade Está estabelecido no artigo 24 da Constituição Então, o primeiro ponto é cumprimento constitucional O segundo ponto Não podemos negligenciar a força Que os estados têm Em aplicar uma legislação ambiental hoje A gente sabe que nós temos Conselhos estaduais de meio ambiente Conselhos municipais de meio ambiente Que tem muita E os órgãos ambientais hoje Em todos os estados estão muito estruturados Eles é que têm a capacidade de licenciar E, portanto, deveriam ter a capacidade De fiscalizar A eles caberia isso Porque eles terão essa obrigação Estabelecido pelo texto De fazer caso a caso Cada propriedade terá que passar por um licenciamento Por um plano de regularização ambiental Onde se estabelecerá aquilo que deve ser recuperado Onde está causando poluição Onde está causando um desbarrancamento Um assoreamento de rio e etc E estabelecer as metragens Que devem ser recuperadas Para corrigir aquele erro Para mitigar aquele impacto Então é isso que nós estávamos Lutando para estabelecer Porque não tem sentido Num país desse tamanho Como é o Brasil Com situações e biomas tão diferentes Climas, topografia Atividades econômicas Tão diferentes Temos uma regra geral Generalizada de cima a baixo Tantos metros para cá, tantos para lá Como se o país fosse uma coisa única Vamos dar um exemplo aqui Aqui na Amazônia A nossa área de reserva legal É de 80% O cidadão, produtor rural Pequeno produtor Médio produtor Ele pode desmatar até 20% de sua área Mas tem que preservar 80% Nos demais biomas do país 35% e 80% de área Que pode ser desmatada Na Amazônia é só 20% Digamos que aquele pequeno produtor Que fez a sua lavoura na beira de um rio E desmatou toda a mata ciliar Desprotegeu a mata ciliar daquele rio Ele vai ter que recompor quanto? Por exemplo, se o rio for apenas de 10 metros Um rio estreitinho Que a gente chama dos famosos igarapés Na Amazônia que é muito abundante Se ele desmatou toda a mata ciliar O que ele vai ter que recompor? Segundo as novas regras 15 metros Somente 15 metros Somente 15 metros A partir de 2008 em diante Ou a partir do novo código é 30 metros? A partir de 2008 30 metros Todos os novos desmatamentos Se ocorrerem Terão que obedecer os 30 metros Que já é do código velho Essa metragem Lembrando sempre Que até 1989 Pelo código florestal Era 5 metros Depois uma medida provisória Levou isso para 30 Numa pancada E agora Nós estamos querendo restabelecer 15 Para esses pequenos cursos d'água Que nós achamos suficientes Para proteger os pequenos cursos d'água Agora a pergunta Que é fundamental Presidente Quem vai ajudar esse pequeno produtor A recompor essa mata ciliar? Ele vai ter que recompor sozinho? Ou haverá algum instituto Alguma secretaria Por exemplo Se é a prof no Acre Vai ajudar o pequeno produtor A recompor essa mata? Ou é tudo por conta dele? Há muita retórica Muitas boas intenções Até no código tem lá Um artigo que trata Das boas intenções Mas ele é autorizativo O poder público fazer Ele não é mandatório Então O histórico Que nós temos Nesse aspecto Do Estado ajudar a fazer Não é muito bom Nós já temos leis aí Inclusive a lei agrícola Que é de 1991 Que estabelece também Um regramento De benefícios Para aqueles que recuperam O meio ambiente etc Nunca foi aplicada Nunca nós vimos Esses benefícios Então acaba quebrando Nas costas do produtor sim A questão do meio ambiente Essa distorção existe A sociedade que se beneficia Do meio ambiente preservado Da floresta Nunca contribui com nada Tudo cai nas costas do produtor Que tem inclusive Que deixar aqui na Amazônia 80% da sua área Preservada Improdutiva Preservada Sem nenhuma remuneração Por isso Existe muita coisa Em discussão A questão do carbono Mas nada disso acontece Pagamento por serviços ambientais O novo código Fala alguma coisa A respeito disso Sobre o produtor Que mantiver Sua área Área preservada Para esse tipo de coisa Não vai Serão benefícios Pode ser que no futuro Mas tem algum benefício Estabelecido Mas na realidade De concreto Nós não temos nada hoje A Folha de São Paulo Informou ontem Que o governo Está discutindo A edição De uma medida provisória Que rearranja Aquele artigo 62 Que virou o artigo 61 Do novo código Aprovado na Câmara Trazendo de volta As APPs De beira de rio Que é o principal tema De debate Entre os ruralistas E os ambientalistas O tema que O senador Jorge Manda defende Que tem que ter uma regra E as pessoas Têm que recompor De acordo com a regra Que foi estabelecida no Senado O que o senhor espera disso? Muito pouco Eu não vejo Como prosperar Qual foi o resultado Que nós tivemos até agora? Nós tivemos três votações Uma na Câmara Outra no Senado Outra de novo na Câmara Todas Diferentes Todas diferentes Mas todas pelo mesmo No mesmo rumo No mesmo rumo Todas elas aprovaram O texto que estava aí Que está sendo contestado agora E cujo movimento Pelo veto da Presidente da República É muito grande Cresce Porque a mídia Abraça essa causa Há um monte de desinformação Ou de equívocos Que estão sendo divulgados E por isso as pessoas Compram do jeito que recebem E acaba criando Esse movimento A favor do veto Mas o senhor acha que a Presidente Dilma Deve então ceder a esse movimento E baixar essa medida provisória? Eu acho que ela não deveria fazê-lo Ela deveria liquidar esse assunto Embora haja esse tipo de choradeira Mas ela estaria fazendo Um bem enorme para o país Porque nós não estamos De maneira nenhuma Fragilizando o meio ambiente É mentira quem diz Que vai aumentar o desmatamento Não há nenhuma cláusula Aí no texto Que permite aumento do desmatamento Pelo contrário A lei daqui para frente Ou de 2008 para frente É duríssima Muito mais dura Que a anterior O que a lei fez foi facilitar Flexibilizar alguma coisa Para regularizar o passado Face a enorme inadimplência A enorme ilegalidade Que estava a agricultura brasileira Mas eu acho que o MP Apresentada para consertar o texto Nós precisamos sempre lembrar Que o MP vai para o Congresso E o Congresso tem que votá-la E tem e pode Os deputados podem emendá-la Pode mudá-la Pode apresentar um substitutivo Então dificilmente essa MP Que o governo mande Vai sair do jeito que entrou Lembrando que os pequenos produtores Aqueles que possuem áreas de terra De até quatro módulos fiscais Que aqui na Amazônia variam De 50 a 100 hectares Estão isentos de recuperar A área de reserva legal É verdade Esse eu considero O grande ganho do texto O grande ganho do Código Florestal atual É a isenção Para os pequenos produtores De recuperar a reserva legal Já desmatada A reserva legal passa a ser O remanescente que eles tenham de floresta Digamos aqui que o Célio O Célio mora ali No ramal de Tocantins Indo ali para Porto Aca E o Célio tem a sua Célio nosso cinegrafista Ele tem uma pequena área de terra A aresinha de terra dele De 100 hectares Onde ele cria galinha Cria porco Cria até viado Ele cria lá Então o Célio tem essa área de terra Lá no ramal de Tocantins Ali em Porto Aca E ele desmatou Só que a área de terra dele É de quatro módulos fiscais Ele desmatou um pouco mais Ele só podia desmatar Vinte por cento Mas ele desmatou cinquenta O Célio não precisa recompor? Os outros trinta por cento? Não precisa recompor Célio que beleza rapaz Tu precisa mais recompor aquela tua área Mas tu não pode mais desmatar Viu Célio? Nem se ele tivesse desmatado O cem por cento Ele não precisaria Apenas as APPs Aí sim Na beira do Igarapé Os quinze metros Os quinze metros do Igarapé Ele tem que recompor Mas a reserva legal Ele estaria livre Você para de desmatar também Viu seu Célio? Seu cu direitinho Na sua área de terra Agora para os médios e grandes Não houve grande mudança Na legislação Os grandes continuam Por isso não há anistia Se a anistia existe É para os pequenos Vamos tirar Vamos prejudicar os pequenos Agora para os grandes Continua a obrigação De recompor as áreas desmatadas Além da reserva legal Ou compensar por outra área Isso tudo continua no texto Não houve modificação Qual é o grande desafio Da agricultura brasileira Doutor Açoeiro? Porque nós vemos Que o país continua tendo Como seu principal agente De superávit da balança comercial As commodities A carne Os grãos Suco de laranja E etc Mas para isso precisa de terra Para plantar Para pastagens E tudo mais Qual é o grande desafio Da agricultura brasileira Com o novo código florestal Com o Brasil sendo O exemplo mundial De legislação ambiental Moderna Que protege suas florestas É a mecanização É a alta tecnologia São os transgênicos O que a agricultura brasileira Precisa fazer Para se manter produtiva Desmatando menos? Sem dúvida A tecnologia É o principal ponto Nós vamos O Brasil é um grande Produtor de alimentos Hoje exportador Um grande player mundial Como se chama Eu tive na China Essa semana Cheguei de lá ontem E discutimos muito Esses assuntos lá A China vai ser Grande demandadora De alimentos Já é E vai continuar sendo No futuro Eles precisam de comida O mundo vai precisar De comida Todas as análises Que a ONU faz É nesse sentido Precisamos acabar Com a fome No mundo Então não tem sentido O Brasil fazer O caminho inverso De diminuir produção Precisamos aumentar Aumentar onde? Na área já aberta Que é apenas 27% Do país É que nós ocupamos Com agricultura e pecuária Nesses 27% Há possibilidade sim De aumentar A produtividade E a produção Por consequência Só com novas tecnologias Especialmente transgênicos Com biotecnologia Aumentar muito a produção Mas quando você analisa Localizadamente Alguma região do país Ou algum município Você vai ver Que há um outro tipo De dificuldade Que seria a expansão de área Então o país como um todo É uma coisa Mas quando você analisa Por exemplo As novas fronteiras agrícolas Como era o caso da Amazônia E onde houve Um estancamento Desse processo Porque é evidente Que houve E nós não vamos conseguir Avançar em desmatamento Mais Esse é um capítulo virado Página virada Da história Então Nós temos um desafio Muito maior Porque o Acre Por exemplo Que tem evidentemente E indegavelmente Uma vocação agrícola E pecuária Muito forte Que poderia ser Um expoente Nessa produção Um exportador De alimentos Com 10% só Ou 10 ou 12% Desmatados E 88% De florestas Terá dificuldade População crescendo Precisando gerar emprego E etc Nós teremos dificuldade Só com tecnologia De aumentar muito Essa produtividade É claro que a tecnologia Ainda nossa É baixa Há muito espaço Para crescer Na área aberta Mas evidentemente Nós ficamos com Uma pequena área aberta Se você localizar Colocar a lupa Em algum município Aí isso fica Muito mais evidente Ainda Então nós temos Desafios para frente Especialmente na questão Amazônica De como desenvolvê-la De como tornar A floresta Produtiva O que é Um desafio maior ainda Porque é um tanto utópico Você tirou a madeira Que está aí Manejou a madeira Sobra muito pouca coisa Para ter escala de produção E buscar mercado E etc Então eu vejo Como um desafio Muito grande A questão do desenvolvimento Da nossa região Em função Dessas limitações legais Que nós temos hoje Para expandir a área Presidente A presidente Dilma Tem até quando Para aprovar Para sancionar O texto aprovado Na Câmara Ela tem 15 dias úteis Hoje é 25 Acho que pelo final Da semana que vem Por aí Qual a sua expectativa A expectativa da CNA Da bancada ruralista Das federações De agricultura e pecuária O senhor acredita Que este lobby Que toda essa Enfim A repercussão negativa Para os ambientalistas Para alguns governadores Senadores Enfim Vai trazer Enfim O veto da presidente Em algumas partes Da matéria do texto Se ela vetar Ela vai Vai estar atendendo A uma pressão Dos ambientalistas E especialmente Em função da Rio mais 20 Que está aí agora Vai acontecer no Brasil E acho que ela Seria um veto Muito mais político Do que técnico Ela vai Incorrer num erro Porque Acirra mais os ânimos Esse assunto Continua na pauta É possível que a Câmara Derrube o veto da presidente? É muito difícil Derrubar veto presidencial O coeficiente Que precisa Para derrubar veto É de 3 quintos Não é fácil Mas nesse caso Dada Ao caráter Suprapartidário Que ganhou essa questão É até possível Que aconteça Porque você vê que Há rebeliões Dentro dos partidos Não há votos fechados Com exceção do PT E o PV E o PSOL Que votaram agora fechado Mas os outros partidos Não votam fechados Libera-se Libera-se As bancadas Para votar Então pode até acontecer Derrubar um veto Que ficaria Uma coisa meio vexaminosa Eu acho que Se a presidente tiver Uma assessoria técnica Que mostre para ela Realmente O que é o código O que ele representa E que aquilo Que se divulga dele Não é verdade Eu acho que ela Terá condições Sim De sancionar o código Do jeito que ele é E gera Um ruído Mais algum tempo Mas isso morre E nós teremos Para o Brasil Uma lei nova Eficiente Que possa permitir Que o Brasil Continua crescendo Na sua produção E também preservando Adequadamente Os seus biomas Conversei aqui Com o presidente Da Federação Agricultura e Pecuária Do Acre Membro efetivo Da CNA Confederação Nacional Da Agricultura Açoeiro Veronese Presidente Muito obrigado Pela tua vinda Obrigado a você Satisfação Para vocês de casa Que nos acompanharam Muito obrigado Pela sua audiência E carinho Um beijo imenso A todos Fiquem com Deus No coração E até amanhã E até amanhã